Gente, nós mostramos aqui ontem no jornal que a primeira-dama, Janja da Silva, publicou um vídeo nas redes sociais comemorando a sua chegada em Nova Delhi, capital da Índia, onde acontece a reunião do G20, mas excluiu a postagem pouco tempo depois, após a repercussão negativa. Ela foi criticada por não ter prestado solidariedade às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. Hoje, Janja voltou às redes sociais e escreveu Meu sorriso e minha alegria nunca significarão falta de empatia e solidariedade pelo próximo. E agora a gente revê o vídeo que foi excluído pela primeira-dama. Nesse vídeo que vocês vão ver e assistir aí na telinha, que a gente conseguiu recuperar antes da primeira-dama excluir, será que a gente consegue rodar a passere e a imagem? Aí, ela está chegando, ela... Então, ela está chegando, né? E ela fala, namastê, olá, Índia, me segura que eu já vou sair dançando. Foi mal visto por causa da tragédia no Rio Grande do Sul, pelo presidente Lula, está sendo criticado de ter viajado e não ter ido pessoalmente. Ao Rio Grande do Sul, Janja então exclui e hoje publica esse tweet dizendo Meu sorriso, minha alegria nunca vão significar falta de empatia. Vamos analisar um pouco isso daí? Vou chamar a Clarissa e o Gustavo Uribe. Clarissa, começo com você. A primeira-dama, ela tem uma força enorme nas redes sociais. Você acha que foi um deslize? Ela não pensou para fazer a publicação, por isso excluiu logo depois? O que aconteceu ali? Olha, Raquel, acho que nesse caso, evidentemente, foi de fato um deslize, tá? Nem sempre é assim, embora pareça. Quando a gente conversa ali em reservado com alguns aliados do presidente Lula, a gente entende que em algumas ocasiões a primeira-dama Janja é escalada para fazer manifestações nas redes sociais que o próprio presidente não pode fazer. Por exemplo, alguns recados referentes à reforma ministerial, participação de mulheres, por exemplo, a polêmica ali a respeito dos votos do ministro Cristiano Zanin no Supremo Tribunal Federal. Isso que a gente ouve não é sem querer. Janja cumpre esse papel de manifestar nas redes sociais algumas posições que são mais afeitas à militância do PT, mas que Lula, como chefe de Estado e como quem comanda um governo que envolve muitos outros partidos, nem sempre pode manifestar. Ela faz um gesto para a militância, enquanto Lula comanda ali um governo mais amplo. Dada essa definição, a gente consegue ver com muita clareza que não é o caso dessa postagem. Existe ali um certo amadorismo, não sei se é a palavra certa, mas essa repercussão toda em redes sociais, essa exposição excessiva é novidade para a primeira-dama Janja. E aí, quando você é um político, tem que ter uma sensibilidade em relação a alguns assuntos importantes, coisas que nem sempre estão acontecendo perto de onde você está, mas que fazem parte da realidade do país. E essa tragédia ali que a gente está vivendo no Sul é uma delas. Tem uma crítica, de fato, ao fato de o presidente Lula permanecer aí sucessivamente fazendo viagens internacionais, mas essa viagem específica do G20 é uma cúpula internacional, reunindo um grupo extremamente importante para a diplomacia brasileira e do qual o Brasil vai assumir a presidência. Então, era de se esperar que ele viajasse. O que ele poderia ter feito, talvez, passado pelo Rio Grande do Sul antes de viajar. Eu acho que sim, foi um deslize da primeira-dama Janja. Eu acho que por isso essa postagem foi, de fato, apagada. E eu, na minha opinião, aí é só uma análise de quem já teve um pouco dos dois lados, acho que ela poderia não ter feito esse segundo comentário também, porque acaba provocando, acaba atiçando ainda mais os críticos. Passa a mensagem de que, olha, eu apaguei, mas eu não me arrependo. Então, por que apagar? Então, eu acho que aí teve um segundo deslize. Mas, enfim, cabe aí a Secretaria de Comunicação da Presidência da República avaliar. Exato, porque aí você retoma o assunto. E isso que a Clarissa colocou, Uribe, dessa dualidade ali entre o Lula e a Janja como papéis, ela fica muito clara, né? 7 de setembro foi um exemplo clássico disso. O Lula estava ali como chefe de Estado, faz aquela foto com os comandantes das Forças Armadas e a Janja foi de vermelho, fez o L ali em cima do Rolls Royce enquanto ia para a tribuna de honra. Eles fazem essa divisão de papéis. Agora, o presidente Lula foi para a Índia, deixou a batata quente aqui com o Geraldo Alckmin, que está fazendo reunião de ministros, tentando chegar num número. A gente acabou de ouvir o prefeito que o dinheiro ainda não chegou lá no Rio Grande do Sul. Precisa cair na conta e Geraldo Alckmin, Valdez Góes e Paulo Pimenta têm se comprometido muito a isso, que foram os três, o triunvirato, que Lula escalou para lidar com essa crise. Concordo com a Clarissa. Se Lula tivesse ido ao Rio Grande do Sul rapidamente, depois desse vídeo de Janja, não teria problema. A questão é que ele esteve ausente. E aí, Valdez Góes, em entrevista ontem aqui, a Raquel Landini, em 360, chegou a justificar, mas Lula estava gripado no dia anterior, tinha o 7 de setembro, tinha também a viagem ao G20. Mas aí, Janja também acabou comprometendo um pouco a imagem do marido, quando colocou aquele vídeo nas redes sociais de Lula saudando a Jabuticaba. Lá mostrava que ele não estava tão gripado. E que daria tempo, eventualmente, de ir ao Rio Grande do Sul e depois ir para a Índia. E essa divisão de papéis é muito clara. Tem dois episódios muito recentes que mostram isso. O primeiro deles, em relação a Cristiano Zanin, quando ela comenta um meme que compara Cristiano Zanin a André Mendonça. E aí, muitos do Palácio do Planalto, assessores, auxiliares, dizem que foi pensado, que foi uma tentativa de dar um aviso a Cristiano Zanin. Olha, veja como vota no marco temporal das terras indígenas. Segundo, Janja também disse nas redes sociais que está triste com a demissão de Ana Moser. E aí foi um sinal para tentar acalmar Ana Moser para o encontro agora na terça-feira entre Lula e ela. Porque a ideia de Lula era oferecer autoridade olímpica a ela. Ela já disse publicamente que não quer. Então, uma tentativa de reconstruir pontes. Essa é a grande questão do problema. Nesse caso, ela acabou indo para o deslumbramento, fez aquela dança lá na Índia. Mas se Lula tivesse ido para o Rio Grande do Sul, nada disso teria problema. Pois é, alguns deslizes, vamos colocar assim. Enfim, eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho que o chefe de Estado tem que estar sempre aonde as pessoas estão precisando dele.